Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou César Kis, professor de matemática e raciocinológica aqui pela Atualizar. Nessa aula nós vamos olhar as chamadas proposições categóricas. Nós vamos começar a tomar conhecimento da existência das chamadas proposições categóricas, que são utilizadas em muitos casos nos problemas de lógica de argumentação. Então, na verdade, nós estamos preparando o meio de campo, preparando o terreno, para que você possa, mais lá na frente, resolver problemas da chamada lógica de argumentação. O título proposições categóricas, você também pode encontrar nos editais, como os chamados diagramas lógicos. Então, vamos a elas. A primeira proposição categórica que nós vamos analisar é a proposição do tipo todo A é B. Então, nesse caso, A e B são dois conjuntos genéricos. Depois a gente vai substituir A e B por nomes, tipo todo número natural é inteiro. Todo animal racional é homem. Todo Z é A. Então, são proposições categóricas do tipo todo A é B. Quando você diz que todo A é B, você está admitindo a existência de um conjunto A contido em um conjunto B. Quando nós dizemos que a frase é do tipo todo A é B, estou admitindo dois conjuntos A e B, sendo que o primeiro está contido no outro. Vamos pegar um exemplo bem fácil, bem prático. Vamos supor que eu pegue a frase do tipo Todo catarinense Todo catarinense É brasileiro Esse exemplo mata a pau, né? Porque ele dá a exata dimensão para nós, a ideia do que significa cada um dos conjuntos. Quando eu falo todo catarinense é brasileiro, o catarinense é o conjunto A. Ser brasileiro é o conjunto B. Então, nós dizemos que o conjunto A está contido. Para você que estudou a chamada teoria dos conjuntos lá no início do nosso curso, sabe que esse símbolo aqui representa estar contido. Ora, se eu for fazer o diagrama, eu digo assim, existe um conjunto, esse contorno azul representando os catarinenses, esse conjunto azul vai estar sendo envolvido pelo conjunto preto representando os brasileiros. Então, quando você fala que todo catarinense é brasileiro, você faz a nítida ideia de que existe um conjunto representando os catarinenses e que esse conjunto está dentro de um conjunto maior representando os brasileiros. Todo catarinense é brasileiro. Ok? Vamos para um segundo exemplo. Vamos considerar esse aqui como sendo exemplo 1. Vamos para o exemplo 2. Eu chego e digo para você assim, Todo número natural é inteiro. Então, nesse caso, ser um número natural simboliza o conjunto A, ser um número inteiro simboliza o conjunto B. Então, você tem a relação de que o conjunto A está contido no conjunto B. Então, na hora de representar, você faz um círculo representando o conjunto dos naturais e esse círculo será envolvido por um conjunto representando o conjunto dos inteiros. Todo número natural é inteiro. Todo número natural é inteiro. Perfeito? Muito bem. O que é importante você salientar é o seguinte. Todas as vezes que eu fizer a leitura de dentro para fora, ela é verdadeira. Então, todo catarinense é brasileiro. Agora, quando a proposição for de fora para dentro, eu não posso afirmar a mesma coisa. Então, vamos pegar um exemplo prático. Você chega para alguém e pergunta assim, Onde é que você nasceu? O cara fala, Ah, eu nasci em Santa Catarina. Aí você solta a seguinte pérola. Ah, então você é brasileiro? É óbvio, né? Se o cara nasceu em Santa Catarina, obrigatoriamente ele é brasileiro. Então, quando eu falo que a leitura é de dentro para fora, eu quero dizer o seguinte. Todo catarinense obrigatoriamente é brasileiro. Agora, quando eu falar a frase em sentido contrário, aí eu já não posso afirmar que ela seja verdadeira. Vamos lá. Todo catarinense é brasileiro. Agora, todo brasileiro é catarinense? Você vai responder, Não. Então, quem nasceu em São Paulo, quem nasceu na Bahia, quem nasceu em Pernambuco, quem nasceu em Minas Gerais, alguns brasileiros são catarinenses. Mas nem todo brasileiro é catarinense. Então, quando a afirmação for feita de dentro para fora, ela é verdadeira sempre. Quando ela for de fora para dentro, eu já não posso afirmar. Perfeito? Então, nós dizemos assim. De forma genérica, a proposição todo A é B é representada assim. Vai existir um conjunto A, vai existir um conjunto B. E obrigatoriamente, o conjunto A tem que estar desenhado dentro do conjunto B. O conjunto A tem que estar contido em B. todo natural é inteiro. Então, subentende que existe um conjunto dos naturais e esse conjunto estará sendo envolvido pelo conjunto dos inteiros. Por exemplo, se você pensar no número 5, você vai desenhá-lo aqui. porque 5 é um número natural. E, estando aqui, obrigatoriamente, você conclui que ele é inteiro. Porque o fato de ele estar dentro do contorno azul faz dele um número natural e obrigatoriamente inteiro. Agora, se você pensar no número menos 3, o número menos 3, ele não é natural, mas ele é inteiro. Então, perceba, todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Perfeito? Essa é a primeira proposição categórica. Proposição do tipo todo A é B. Aqui vale uma observação. Normalmente, quando eu generalizo todo A é B, o desenho é esse daqui. Porém, porém, pode acontecer, pode acontecer, dos conjuntos A e B serem iguais. Então, na hora de você fazer o desenho da proposição todo A é B, de forma genérica, você representa assim ou até mesmo assim. Só que aqui você já está particularizando. Aqui você está dizendo que o conjunto A e B são iguais. Então, quando na hora de resolver o problema, você tiver que desenhar a proposição todo A é B, desenhe esse formato. Essa é a forma mais genérica. Aqui nós estamos particularizando uma determinada situação. Vamos pegar um outro exemplo. Eu chego para você e coloco a seguinte frase. Todo homem é feliz. feliz. Então, você está admitindo o homem como sendo o conjunto A, feliz como sendo um conjunto B. E na hora de você fazer o desenho, você faz essa representação. Aqui o homem e aqui o feliz. Quando você diz que todo homem é feliz, você está dizendo existe um grupo um grupo de pessoas consideradas homem, minúsculo, né? Homem, gênero, homem. Existe um grupo de pessoas felizes. só que o grupo homem, ele está no interior das pessoas felizes. Isso quer dizer o seguinte, pode pelo diagrama existir pessoas que são felizes, mas que não são homem. Perfeito? Então, todas as vezes que eu estiver diante da frase todo A é B, o desenho, a forma genérica do desenho é o conjunto A contido no conjunto B. Ok? Então, esse é o primeiro diagrama lógico, essa é a primeira proposição categórica. Depois a gente vai ver como é que se faz para aplicar isso na solução de exercícios. Primeiro, tem que entender o básico. Sou obrigado a entender a ideia de como se representa a proposição todo A é B. Ok? Legal. Vamos para a segunda proposição. Vamos dar uma olhadinha agora na segunda proposição. A segunda proposição diz assim, ó. Algum A não é B. ou melhor, vamos primeiro colocar assim, algum A é B? Algum A é B. Depois a gente vai ver esse caso também. Quando ele fala algum A é B, ele está dizendo assim, existe um contato entre elementos do A e elementos do B. Existe um contato entre o conjunto A e o conjunto B. Então a primeira coisa que nos vem à cabeça seria esse diagrama. Existe aqui um conjunto A em contato com o conjunto B. E onde estariam aqueles elementos que são A e também são B? Você fala nessa região central. Então se você olhar a situação desse pontinho no meio, esse pontinho azul, ele mostra que além de ser o conjunto A, porque ele está dentro do círculo vermelho, ele também faz parte do conjunto B. Então algum A é B. É o caso por exemplo desse pontinho azul. Esse elemento. vamos pegar um caso bem prático, vamos pegar uma situação bem prática. Algum número primo é par. Então como é que eu represento essa situação? algum número primo é par. Então eu paro e penso assim, o problema está falando em números primos e o problema está falando em número par. Então o número primo seria o conjunto A e o par seria o conjunto B. Perfeito? Muito bem. Como é que eu vou desenhar isso? Então eu vou desenhar assim, ó. O contorno vermelho representa o conjunto dos números primos e o contorno preto representa o conjunto dos números pares. Muito bem. Quando ele fala que algum primo é par, qual é o número que ao mesmo tempo é primo e par? você fala o algarismo ou o número dois. O número dois evidentemente ele é par, mas ele também é primo. Perfeito? Não existe nenhum outro número que atenda a essas duas condições simultaneamente. Se você pensar em número par, só existe um deles que é primo, que é o dois. todos os demais números pares, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze e assim por diante, estariam fora, assim como todos os outros números primos, o três, o cinco, o sete, o onze, o treze, o dezessete, o dezenove, enfim, todos os outros números primos estariam fora. O único que satisfaz essa condição é o número dois, que além de ser par, ele é primo. Então, todas as vezes que eu for generalizar a expressão algum A é B, eu represento dois conjuntos entrelaçados e a região central vai representar a proposição algum A é B. Perfeito? Muito bem. Existem situações particulares para essa representação. Podemos dizer que esse formato aqui é a representação geral. general. Então, genericamente, a frase algum A é B, eu simbolizo dessa maneira. Aí você deve estar pensando assim, mas por que genericamente? porque existe uma situação particular. Por exemplo, nós sabemos, vamos fazer uma observação aqui, nós sabemos que em lógica o termo algum tem o mesmo significado que existe, que por sua vez tem o mesmo significado que pelo menos um. Então, falar algum A é B, dizer existe A que é B ou pelo menos um A que é B, está tudo certo. Mas, olha só essa situação que eu vou te propor. Vamos colocar aqui, aqui está o conjunto A e aqui está o conjunto B. E eu venho aqui e faço pinto essa região aqui. Muito bem. Vamos destacar esse pontinho azul. Esse pontinho azul está localizado dentro do conjunto B. Portanto, ele é B. Mas, ele também está localizado dentro do conjunto A. Então, ele também é A. Isso quer dizer que existe elementos de A que são elementos de B. Portanto, a frase também ficaria correta diante dessa representação. Algum elemento de A que é B. É o caso do pontinho azul. Perfeito? Essa representação é uma situação muito particular. Muito particular. Quando você for representar de forma genérica a frase algum A é B, você tem que desenhar assim. Vamos um pouquinho mais além. Eu poderia inverter as situações. Eu poderia fazer assim. E onde estaria nesse meu desenho a representação da frase algum A é B? Você diz basta pintar essa região. Esse pontinho azul ele é A porque ele está dentro de A mas ele também é B por estar dentro de B. portanto essa representação também serve para ilustrar essa frase. São casos particulares. Repito quando eu estiver resolvendo um problema de forma genérica de forma mais ampla a frase algum A é B eu represento nesse formato aqui. Esses dois casos que eu citei são casos particulares. E eu vou um pouquinho mais além. O termo algum quando eu falo algum pode ser um pode ser dois pode ser três pode ser quatro como também pode ser todos. Olha um exemplo bem prático. Você está numa sala de aula com cinquenta alunos. Todos vão fazer um concurso público. Muito bem. Aí o professor chega para vocês e fala assim eu tenho certeza que algum dos nossos alunos será ou serão aprovados no próximo concurso. Quando o professor falou algum ele não quantificou portanto se um for aprovado ou dois ou três ou quatro ou até mesmo todos ou seja aqueles cinquenta alunos forem aprovados o professor acertou a frase quando eu falo algum estou admitindo no mínimo um mas eu não posso eu não posso deixar de pensar na possibilidade de serem todos ora se eu disser que algum A é B eu sou obrigado a admitir que esse algum pode ser todos e se forem todos eu teria essa situação todos A são B assim como todos B são A mas insisto o que eu tenho aqui são situações muito particulares na hora de eu resolver problema que eu tiver uma questão que relacione algum A é B eu vou desenhar nesse formato perfeito muito bem vamos para um terceiro caso vamos para um terceiro caso nesse terceiro caso eu vou fazer uma pequena alteração vamos colocar aqui caso número 3 e eu vou mudar aqui algum A não é B não é B então esse diagrama me sugere o seguinte existe ou algum ou pelo menos um elemento de A não faz parte de B então na hora de desenhar eu venho aqui e represento o conjunto A eu represento aqui o conjunto B e agora eu vou selecionar a região de elementos de A que não fazem parte de B elementos de A que não fazem parte do B ora você já deve ter matado a charada né é essa região aqui esse pontinho que está em azul ele é elemento de A mas não é elemento de B ele é elemento de A mas não é elemento de B então quando eu representar a expressão algum A não é B eu desenho esse cantinho aqui da esquerda ok muito bem essa é a situação geral mas eu poderia pensar também no seguinte o termo algum tem o mesmo significado que 1 2 3 ou até mesmo todo então quando eu falo algum A não é B eu não poderia deixar de pensar nessa hipótese aqui está o conjunto A aqui está o conjunto B e eu pintar tudo isso ora ao pintar essa região estou pegando elementos de A que não fazem parte de B mas não são apenas alguns são todos esse caso aqui é um caso muito particular e ele representa a seguinte proposição categórica ele representa a proposição nenhum A é B nenhum A é B é é esse desenho que eu tenho que fazer quando eu coloco nenhum A é B a situação fica bem clara que eu tenho dois conjuntos totalmente separados totalmente disjuntos que em teoria dos conjuntos nós dizemos que a intersecção com B dá vazio perfeito então vejam toda proposição categórica que são em números de quatro elas podem ser representadas em forma de diagrama por isso que nos editais aparece diagramas lógicos ou proposições categóricas então você tem que dominar bastante dominar muito essa técnica de transformar a proposição num diagrama porque fica muito mais fácil eu resolver exercícios a partir do momento que eu transformo as frases em um desenho que eu transformo as proposições em um diagrama ok muito bem então fazendo um resumo do que nós dizemos ou o que nós dissemos nós representamos assim todo A é B como é que eu represento esse diagrama você fala bom o conjunto A estará contido no conjunto B então eu vou desenhar um conjunto A dentro de um conjunto B segunda proposição categórica algum A é B você fala bom tenho dois conjuntos A e B e eles estão entrelaçados então aqui eu tenho meu conjunto A aqui eu tenho meu conjunto B e aqui está a região que representa que algum elemento de A também é elemento de B sempre representando de forma genérica nunca o caso particular terceira possibilidade é eu dizer algum A não é B então você fala bom existe um conjunto A existe um conjunto B e algum A não é B é essa região esse elemento ele é A porém ele não é B e nós teríamos a quarta situação que é exatamente quando eu coloco nenhum A é B isso quer dizer então que eu tenho um conjunto simbolizando A um outro conjunto simbolizando o B e esses dois conjuntos estarão os dois totalmente dissociados não vai haver contato entre eles por exemplo nenhum número par é primo nenhum homem é mulher hoje está meio complicado né mas na matemática analógica isso é perfeitamente possível nenhum par é primo nenhum homem é mulher nenhum doce é salgado né então vamos pensar nessa hipótese ou seja os dois conjuntos estão totalmente dissociados isso quer dizer então que a intersecção entre eles a intersecção entre eles é vazia que lá na teoria dos conjuntos nós chamamos de conjuntos disjuntos ok muito bem então você precisa saber transformar as proposições em diagrama e é através do diagrama que a gente vai ser capaz de resolver uma série enorme de exercícios na nossa próxima aula nós vamos fazer apenas exercícios exemplificando a aplicação desses diagramas todas as bancas examinadoras cobram esse tipo de conteúdo qualquer edital de raciocínio lógico proposicional você terá esse conteúdo sendo abordado ok um forte abraço e até o nosso próximo encontro tchau tchau